Mas então, galera Eu achei o filme foi realmente isso Mas o que vocês acham Da decência E quem foi o verdadeiro culpado De toda essa questão Muita gente falou sobre um cara Que trabalha Que ferrou o Zack Snyder Mas quem foi exatamente o culpado De toda essa treta que aconteceu A Warner Pra mim é a Warner Eu queria falar que é uma conjunção De fatores E a forma que a Warner conduziu A situação do Zack Snyder A gente se coloca no lado do ser humano Fora bastidores Cara, imagina o clima pro cara dirigir o filme E a notícia vaza Que o Zack Snyder Estaria pedindo demissão Pra cuidar da família Ao invés de lançar o filme E não saiu isso pela Warner Jeff Jones, o Joss Whedon Todos eles que tiveram Tem outro produtor que agora O Charles Roven Não lembro como é que é o nome dele Acho que não é o Charles Roven O Walter Ramada É o Ramada É o Ramada Que é o CEO Da coisa toda também Todo mundo tentou botar Uma pá de cal em cima Uma pá de areia Assim pra Ah não, não é tudo isso Sabe? Acho que a falta de condução A falta de tato E a Warner muito com pressão De acionista também A produtora que lançou Que foi a que encabeçou O Liga da Justiça Foi demitido É o Kaique É que parece que foi dois problemas Tipo assim Tanto a parte criativa De direcionamento do filme E também problemas Dentro do estúdio Aí são questões De problemas realmente ali Sejam problemas Legais De tratamento Ou questões assim E teve a parte do estúdio Querendo realmente Mexer no filme Que é o que a gente acaba Vendo lá no cinema É, justamente Eu acho que Faltou isso Assim Um pouco mais de tato Mas é Vamos dizer A culpa é meio que Deu todo mundo Menos do Zack Snyder Eu acho que esse projeto É muito mais Eu acho que é uma vitória Muito grande dele E assim Para mostrar o poder dos fãs A gente vê às vezes Alguma série Brooklyn Nine-Nine Salva Community Foi salva Mas às vezes Filmes Filmes assim Tão grandes Que os fãs Tenham trazido à tona Foi aqui E o Snyder Cut Acho que pode ser Um marco muito disso Dos estúdios Darem mais liberdade autoral Para os seus diretores Acho que a Marvel Por exemplo E a Disney Não fazem isso Mas o Warner Possa ter aí E deixar criar Seus próprios caminhos O Aquaman está criando O Mulher Maravilha Está criando E por que não Criar um universo Em volta de cada personagem E depois unir tudo Num filme da Liga Mais adiante Talvez É Eu nem acho assim Que o problema Seja exatamente isso Mas Acontece o seguinte Quando você chama Um cara autoral E você quer que o cara Se adapte ao negócio Mais da forma Aquela Aquela Famoso filme de produtor E tal Que acontece muito Na Marvel Com o Kevin Feige E não é nenhum problema Os filmes saem legais Os filmes saem óticos Uma visão Do produtor ali E não tem problema algum Agora Você traz o Zack Snyder Você fala Vamos fazer a tua visão Aí na metade Então muda isso aqui Então muda isso aqui Então não traz o Zack Snyder Traz alguém que vai ter Um pensamento mais De financeiro Pega um Ron Howard De vida Sabe Pega um filme As notificações Tocando no sininho Mas se você estiver Vendo isso no Facebook Olha Tem um truque Muito sacana Que o Facebook Não deixa você saber Que eu vou te contar agora Vai na página Vê nos filmes Clica lá Nos três pontinhos E aí você vai Em feed de notícia No feed de notícia Você vai mudar Para favorito É isso Isso vai garantir Que você faça parte Da família Vê nos filmes E aí